Alá o traficante O traficante tá esperando Algum noiento Alá, chegou alguém Alá, passou Pegou a camiseta Aí falou, sai fora Aí tá o usuário Aqui passou o traficante aqui O que será que ele está fazendo? Parece, parece tentar acender alguma coisa Presta atenção Ele está usando entorpecentes Em plena praça pública Formamos O usuário Que se aproxima Fala sobre a gente Quando eu observo que não ia na praça Apenas o traficante O homem das botas Ele está falando com o homem das botas Agredindo o pobre cidadão Cidadão dono da bota O usuário acaba de assaltar o homem da bota E aí eles começam a A discutir Alá E acaba Atingindo O homem das botas A facada Acho que houve uma perfuração Brutalmente a facada Eu acho que houve uma perfuração E agora Vai Temível o homem das botas E ele acabou vendo Acabou roubando E observa a filmação Brutalmente a facada Olá